Boa noite, boa tarde para quem está nos escutando, dando continuidade aqui a Jornada Saramago, muito prazer, meu nome é Lara, estou aqui, uma grande honra estar aqui ao lado da Leila Perrone Moisés e a Nara Oliveira, nosso intérprete, então estamos nessa mesa para dar continuidade à Jornada Saramago, esse programa que a companhia está realizando em homenagem ao centenário desse grande autor, e vou falar rapidamente aqui, fazer uma apresentação da Leila, passar uns recadinhos, porque acho que estamos todos ansiosos, ansiosas para escutá-la. Leila Perrone Moisés nasceu em São Paulo em 1936, é doutora em língua e literatura francesa e professora emérita da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, coordenou o Núcleo de Pesquisa Brasil-França do Instituto de Estudos Avançados da USP, de 1988 a 2010. Em 2013 ganhou o prêmio da Fundação Bunge por vida e obra. É autora de As Flores da Escriveninha, Inútil Poesia, Mutações da Literatura no Século XXI, entre outros, Convivos da Memória, que inclusive tem lá, para quem ainda não leu este livro, recomendo, fica a minha recomendação. E tem um capítulo lá, José Saramago, O Homem do Não, que também vale muito a leitura, para quem não conhece ainda. E também vou dar um spoiler aqui, que a Leila está fazendo, está preparando um livro de ensaios sobre José Saramago, que chegará aí no segundo semestre da nossa programação. Vou passar alguns recadinhos muito breves. Vocês podem enviar a pergunta pelo chat, que a gente vai selecionar algumas perguntas para responder ao final da aula da Leila. E eu gostaria de deixar aqui o agradecimento ao Museu da Língua Portuguesa e à Fundação Saramago, que são as instituições parceiras durante essa jornada Saramago. No descartivo do vídeo, vocês encontram as informações e os links para os livros. E agora eu vou passar a palavra para a Leila. Muito obrigada mais uma vez. E boa aula para todos nós. Obrigada, Lara, pela apresentação. Boa noite, quase boa noite. Boa tarde a todas e a todos. E é uma grande alegria para mim estar aqui falando de Saramago. E eu queria começar dizendo que a Companhia das Letras me propôs como título dessa apresentação uma aula sobre a obra de Saramago. Olha, eu não gostei do título aula. Primeiro, muito professoral. E segundo, porque no caso do Saramago, eu acho que particularmente não convém, porque eu sou uma leitora fiel e afetuosa de Saramago há 37 anos. Eu li o primeiro livro dele em 85 e escrevi sobre ele em 86. E desde então eu acompanhei com paixão o crescimento, em todos os sentidos, de sua obra. Sua obra é cada vez melhor, cada vez mais rica, cada vez mais reconhecida, até o Prêmio Nobel de 98. Então, uma aula sobre a obra toda de Saramago, que é muito vasta, me pareceu imprópria. Por isso eu propus um sobrevoo, já vou falar disso já, já. Outra razão, para não gostar da ideia de uma aula sobre o Saramago, é que poucos escritores da grandeza do Saramago se explicaram, se auto-explicaram tanto nos seus livros e nas centenas e centenas e centenas de entrevistas que ele deu pelo mundo afora, falando de cada uma dessas obras. E, portanto, não há muito mais a esclarecer, digamos. Há a comentar o prazer e procurar algumas razões do prazer dessa leitura. E, finalmente, não há uma aula sobre o Saramago, porque quem nos ensina é o Saramago. No caso de um ensino, é a literatura, a grande literatura que nos ensina, e, particularmente, o Saramago, sem pretensão professoral, mas por sua própria obra. Eu tenho aqui um roteirinho, porque é tanta coisa que eu tenho medo de esquecer alguma. Como todos sabem, a obra do Saramago é muito vasta. Poesia, crônica, crítica literária, romance, teatro, diário, memórias, viagens, livros infantis e as próprias entrevistas que são numerosíssimas. Por isso, eu vou fazer um recorte, aqui eu vou falar só dos romances e vou fazer um sobrevoo dos romances como se fosse um sobrevoo de uma imensa paisagem na Passarola de Bartolomeu de Gusmão, que é, como todos sabem, personagem do memorial do convento, que sobrevoa na própria obra, magnificamente, o convento e os seus arredores. Então, vai ficar muita coisa por dizer, mas eu espero poder dizer alguma coisa. Nessa paisagem que nós vamos sobrevoar, os romances são 18. Evidentemente, eu não vou me referir a todos. Eu vou falar dos píncaros, dos romances que eu considero, assumo a minha preferência pessoal, que eu considero as montanhas mais altas da paisagem da obra do Saramago. Então, vou começar por 1980, com o romance Levantado do Chão. Como também muitos de vocês sabem, depois de um primeiro romance, em 1947, Saramago passou 30 anos sem publicar outro romance. No intervalo, ele publicou um livro de poesia, em 1966. Todos sabem também que a vida e a obra e a carreira de Saramago foram atípicas. E a sua origem camponesa e o que aconteceu nessa virada que ocasionou o livro Levantado do Chão, que, na verdade, é o primeiro grande romance de Saramago. Ele fez uma viagem ao Alentejo ouvindo histórias dos camponeses, dos mais velhos, principalmente, que se lembravam de muitas coisas. E dessa viagem decorreu a escolha de uma temática e de um estilo. A expressão Levantado do Chão tinha, como ele explicou várias vezes, o sentido de tirar do esquecimento os mortos anônimos, todos aqueles camponeses que viveram, através do século, naquelas terras e cujos nomes não são lembrados. Então, era Levantado do Esquecimento. A expressão Levantado do Chão vai voltar aqui na nossa conversa mais de uma vez, porque ela tem muitos sentidos no livro de Saramago. Quanto ao estilo que ele descobriu e se tornou a sua própria voz literária em Levantado do Chão, eu vou falar também, mais adiante, quando eu fizera as considerações gerais. Em 82, dois anos depois, ele publicou Memorial do Convento. Memorial do Convento é um projeto literário grandioso, grandiosamente realizado, à medida da construção do imenso Convento de Mafra no século XVII. É uma obra coral, porque tem inúmeros personagens, e uma ópera barroca. Aliás, foi feita uma ópera, depois foi criada a partir do livro. É uma ópera de grande fôlego. Nesse caso, se tratava de levantar do chão milhares de personagens anônimos que trabalharam em regime de trabalho forçado, muitas vezes, na construção daquela imensa, aquele imenso palácio convento, construído com pedras enormes e estátuas gigantescas de mármore vindas da Itália. E tudo isso foi obra de mãos camponesas que construíram o Palácio de Convento de Mafra. Nessa obra, nós temos o povo representado por Baltazar e Lirunda e Bartolomeu de Gusmão e sua passarola. O sonho de voar de Bartolomeu de Gusmão tem a ver também com o levantar do chão, é óbvio, tem a ver literalmente. Mas, metaforicamente, tem a ver com o sonho de uma transcendência, de algo mais do que a vida cotidiana realis. E, portanto, o objetivo de Saramago, desde o início, foi elevar os leitores pela ética e pela estética. é uma obra de compaixão e beleza. e também nós vemos aí, a partir do memorial do convento, o visionário que era o Saramago, a grande imaginação visual que depois vai se revelar também em outros livros. logo em seguida, em 1984, vejo como esses livros grandiosos vêm um, dois anos depois do outro, foi o ano da morte de Ricardo Reis. foi esse livro que me aproximou de Saramago, porque, como eu trabalhava sobre Fernando Pessoa desde os anos 70, fiquei muito curiosa quando soube da temática desse livro. e o livro é magnífico, porque ele partiu de uma ideia absolutamente genial, que é um verso de Ricardo Reis, que é um dos heterônimos de Pessoa, o heterônimo neoclássico, o epicurista triste, como dizia a Pessoa. Esse verso, frase, é o seguinte, sábio é o que se contenta com o espetáculo do mundo. Ora, Saramago nos mostra, no ano da morte de Ricardo Reis, o espetáculo da Europa e de Portugal em 1936, porque como o Fernando Pessoa não deu a data da morte de Ricardo Reis e ele só diz que ele se exilou no Brasil porque ele era monarquista, Saramago imaginou que Ricardo Reis voltou a Lisboa em 1936 e encontra essa situação terrível na Europa, que é a guerra civil espanhola, o nazismo, a ascensão do nazismo, do fascismo, e do salazarismo, a ascensão de salazar. Portugal está à volta da Europa, mas não a salvo desse pré-guerra, pré-segunda guerra mundial. está no romance também A Revolta da Armada Portuguesa, que foi também no fim de 1936 e a qual o Ricardo Reis assiste, que eram os marinheiros aliados aos republicanos espanhóis. bom, é um romance histórico, vou voltar depois rapidamente a isso. Histórico é o contexto, imaginária é a intriga do romance. mais do que imaginária, ela é fantástica, porque nós temos no livro os diálogos de Ricardo Reis com o fantasma de Fernando Pessoa que lhe aparece. em 1989, nós temos a história do Cerco de Lisboa. Como todos sabem, é a história do revisor Raimundo Silva, que, ao rever um livro sobre a expulsão dos mouros de Lisboa com a ajuda dos cruzados normandos, é tentado e cede a tentação de incluir a palavra não na frase em que diz que os cruzados ajudaram os lusitanos. Ele pôs não ajudar. Se isso realmente tivesse acontecido, Lisboa ainda seria uma cidade moura, eu vou voltar a palavra não também daqui a pouquinho. Eu estou controlando aqui o tempo porque é muita coisa. Em 1991, nós temos outro píncaro que é o Evangelho segundo Jesus Cristo. Conforme ele disse numa entrevista, Saramago achava que todo escritor devia enfrentar pelo menos uma vez essa história que é o nosso mito fundador, quer a gente seja religioso, cristão ou não, é porque está na base da nossa cultura. É uma história de culpa porque se no judaísmo os homens nasceram com o peso do pecado original, no cristianismo esse é perdoado às custas do martírio do próprio filho de Deus, o que concede aos beneficiados uma nova culpa. Deus Pai é o vilão da história. Jesus é uma marionete nas mãos de Deus Pai que não está satisfeito de ser o Deus de um povo pequeníssimo, cito, que vive numa parte diminuta do mundo e deseja alargar sua influência sendo o Deus de muito mais gente. Jesus ainda pergunta ao Pai que plano é esse? E Deus responde o de Marte, meu filho, que papel é esse? É o de mártir, o de vítima, que é o que de melhorar para fazer espalhar uma crença e afervorar uma fé. E para terror de Jesus, ele conta o futuro da igreja e todos os martírios dos seguidores de Jesus até A Inquisição é um livro ao mesmo tempo luminoso de o Saramago estava, eu disse na época que ele estava em estado de graça quando escreveu, porque é um livro que tem cenas lindíssimas de uma uma beleza simples e luminosa, como eu já disse, e também terrível porque é o martírio de Jesus. A posição de Saramago diante do martírio de Jesus é o do moralista ateu e sua interpretação é perfeitamente lógica do lugar onde ele está, isto é, o lugar de Saramago é a Terra. O que lhe interessa é o que os homens podem fazer nela. Ele diz no Evangelho segundo Jesus que são coisas da Terra que vão ficar na Terra e delas se faz a única história possível. Bom, eu não vou falar mais porque haveria outras coisas a dizer, este livro só para concluir tem um admirável rigor estrutural porque a arquitetura do texto tem uma solidez e um equilíbrio de uma bela construção, tem amplas linhas de força e preciosas pormenores, simetrias, complementariedades, oposições. Basta dizer que o livro começa pela descrição de uma gravura de Dürer que representa o desenlace dos acontecimentos, isto é, Jesus crucificado e também alguns objetos e tanto as mesmas personagens dessa cena e os objetos voltam no último capítulo e o reaparecimento final de uma tigela mencionada nas primeiras páginas é uma espécie de ponto final, última nota, última pincelada pincelada cujo efeito foi sabiamente preparado através do texto. Em 1995 nós temos um ensaio sobre a cegueira que já foi comentado ontem, então não vou me alongar sobre ele. temos notar que nesse caso não é mais um romance baseado ou situado na história, mas numa cidade contemporânea. É um novo romance coral, embora com menos personagem, dessa vez é sombrio e distópico. Estamos todos cegos? O que nós estamos vendo é isso que sugere o livro. Estamos caminhando sem rumo. No fim do livro, a mulher do médico conversa com o marido dizendo Penso que não cegamos, penso que estamos cegos, cegos que veem, cegos que vendo não veem. Além da, o relato é muito duro, é terrível, mas de uma beleza sombria. Temos o ambiente concentrionário do hospital, aquela cena dos cegos caminhando pela cidade abandonada e imunda e o banho lustral das mulheres sob a chuva. Em 97, dois anos depois, temos todos os nomes, que é a história do senhor José, um escriturário da Conservatória Geral, que seria o Registro Civil, e que descobre nessa conservatória a ficha de uma mulher e ele vai em busca dessa mulher para saber se ela está viva, se ela está morta, o que aconteceu com ela. A grandeza desse livro é a apresentação dessa conservatória que tem muito de Kafka e de Borges, que é um labirinto e uma coisa imensa onde estão todos os nomes, mas não todas as vidas, e há um paralelismo entre a conservatória com todos os seus arquivos, a escola onde a mulher desconhecida estudou e o cemitério que o senhor José acaba por visitar quando descobre que ela estava morta. São lugares que reúnem uma enorme quantidade de nomes, mas não todas as vidas. Cada nome oculta uma vida, e essa uma vida que ficaria limitada ao nome. Este livro é um romance de amor, um romance de amor lindo, porque é por uma desconhecida e por uma morta. Mas, no fim do livro, nós temos uma menção de esperança, de vida, porque o senhor José apaga o nome, apaga o nome, não, apaga o óbito da mulher. As descrições do cemitério são óbvias-primas que precisariam ser comentadas com muita calma. o senhor José, esse escriturário, ele tem muito a ver também com ilustres escriturários da história literária, que são o Bartob do Melville e o Bernardo Soares do livro do Desastrocego. A pessoa, aliás, é constantemente presente em todas as obras, todos os romances do Saramago, em algum lugarzinho vai ter uma referência, uma citação, uma invocação de pessoa. Em 2000, um outro píncaro, que eu acho que não foi, salvo eu, suficientemente valorizado, tanto quanto os outros, que foi a Caverna. Aqueles que leram sabem que a história é muito simples, é um oleiro que vive os últimos dias de sua profissão na vizinhança de um imenso shopping center que ameaça o seu trabalho e toda a região circunstante. O significado é evidente. a modernidade como desumanização, a economia regendo a vida humana, o valor de uso trocado pelo valor de troca, o consumismo, a destruição e a perda da natureza, a cegueira dos homens antirrume desastroso de sua história, sua submissão ao espetáculo, à sociedade do espetáculo e à proliferação de imagens enganosas. Como o romancista diz em certo ponto livre, não é preciso ser-se uma luminária do intelecto para entender determinada coisa. Eu diria que não é preciso ser uma luminária do intelecto para entender qual é a significação desse livro. Mas a caverna, que foi muito estudada em tese, tudo com base em sociólogos, em economistas, em historiadores, etc., a meu ver, ela é muito mais do que isso, muito mais do que a sua significação social, histórica e política. A caverna do livro, na verdade, são três. A gruta encontrada no subsolo do centro, o forno do Olaria, que também é uma gruta, e a caverna alegórica de Platão, que também é outro mito inscrito na base da filosofia ocidental. pessoal. Além disso, a caverna contém páginas e páginas maravilhosas de reflexão sobre os mitos da criação do homem, até a partir do barro, não só na nossa cultura, mas em outras culturas. E outras páginas também notáveis sobre os ofícios e as artes, a comparação da Olaria com o ofício do escritor, o conhecimento que Saramago tinha da arte da Olaria nos seus pormenores mostra o serralheiro mecânico que ele foi, alguém que não é só, isso é muito atípico também na formação do Saramago, não é só o homem das palavras, é um homem que conhece as coisas na sua materialidade e na sua construção. Agora eu passo para as considerações gerais sobre o que constitui a originalidade de Saramago, isso é, a sua voz, a voz do escritor, o estilo, o aspecto ao mesmo tempo artificioso e natural do português de Saramago resulta de uma engenhosa aliança entre o erudito e o popular, do livresco com a oralidade. Sua prosa incorpora uma rica tradição literária de Fernão Lopes a Vieira, Camilo Castelo Branco, essa de Queiroz e Pessoa. A essa tradição, Saramago trouxe sua nota pessoal que na superfície do texto consiste na supressão da maior parte dos sinais convencionais de pontuação, marcadores de diálogos, pausas ou entonação. Esse modo de escrever, segundo ele, ocorreu de repente depois da vigésima página de levantado do chão e tornou-se desde então a sua marca registrada. A oralidade de Saramago é a do contador de histórias que embala o ouvinte com sua voz, mas, sobretudo, o mantém preso a uma fabulação. Essa capacidade de fabular e de manter o interesse do receptor é uma qualidade que independe da língua e é ela que tem garantido o êxito, em boa parte, o êxito de Saramago em introduções em diversas línguas. Numa entrevista, ele declarou o leitor dos meus livros deverá ler como se estivesse a ouvir dentro de sua cabeça uma voz dizendo o que está escrito. De fato, não há dificuldade nenhuma de compreensão da obra de Saramago se nós ouvirmos a sua voz que está sempre presente. Desse tópico da voz eu vou passar, eu estou aqui dando só umas dicas sobre o Saramago porque não é possível em uma hora falar de tudo. A questão de narrador, autor e leitor. Saramago não gostava desse termo dos teóricos literários, que é o narrador, como se ele fosse completamente diferente e destacado do autor. Ele dizia o narrador sou eu, o autor. Aliás, ele também dizia lindamente meus livros levam uma pessoa dentro, o que é pura verdade. se em alguns casos a distinção narrador e autor, alguns casos de escritores é conveniente e convincente, no caso de Saramago não, porque realmente ele está presente, não só representado, como se diz em teoria literária, mas ele está presente dentro dos seus livros, dialogando o tempo todo com os leitores. Ele explica, ele pergunta, ele avança dúvidas do leitor, pedindo o leitor deve estar do nós, ele usa muito nós, que inclui o narrador e o leitor. Tudo isso vem muito da tradição da narrativa oral, que é uma tradição preciosa de Portugal desde a Idade Média. Outro item de que eu queria falar, vai dar tempo, é sobre romance histórico. Vários romances de Saramago aludem à história, ou porque a ação se situa num tempo remoto, ou pelo fato de as personagens lidarem com essa disciplina. ou então porque o narrador a ela se refere. Entretanto, Saramago não é um romancista histórico tradicional. Ele não busca transportar os leitores para um outro tempo, como numa viagem na máquina do tempo, para que eles se sintam exatamente naquele tempo e com pretensões à objetividade, ao realismo, ou mesmo ao pitoresco. Ele volta ao passado para pensar o presente. O crítico português Oscar Lopes disse do Memorial do Convento do Convento de Safra doía a Saramago. Eu diria que a história humana em geral doía a Saramago. Ele gostaria que ela fosse outra. Só que, como não é possível transformar o passado, ele mostra os horrores do passado com vistas ao presente. Também não é o objetivo de Saramago. Quando ele reflete sobre a história ou nos faz refletir sobre a história, não é o futuro. Ele não era utopista, ele não gostava da palavra utopia. Ele gostava de pensar o presente. Por quê? Porque no presente é que está a capacidade de ver o que está acontecendo e, sobretudo, de agir, de preparar o futuro. Então, não é o futuro das utopias que eu atraía, mas o presente da ação. Embora ele seja mestre em dar vida e ação aos dados documentais que ele pesquisa, profundamente, embora ele seja mestre em reconstruir ambientes e personagens de épocas passadas, também ele é mestre na desconstrução de qualquer realismo, pelos voluntários anacronismos, pelas bruscas mudanças de anunciador e de tom, pela mistura de registros dos altos e baixos, pela introdução de eventos fantásticos na termo oficial ou cotidiana e, sobretudo, pela ironia e pelo humor dos seus altos comentários. o item seguinte que eu vou falar rapidamente é Saramago como o homem do não. Numa entrevista, aliás, aqui em São Paulo, ele disse a palavra de que eu mais gosto é não. E, depois, a palavra mais necessária nos tempos em que vivemos é a palavra não. Na verdade, todos os romances de Saramago são um não oposto à infelicidade histórica dos homens. O ato rebelde de Raimundo Silva na história do centro de Lisboa, ao acrescentar a palavra não a um relato histórico, é emblemático da atitude de Saramago romancista. cada vez que ele narra histórias da história. No Memorial do Convento, por exemplo, a rebeldia das personagens é um não oposto à opressão monárquica e religiosa. O ano da morte de Ricardo Reis é um não à ideologia escapista do heterônimo pessoando. O evangelho segundo Jesus Cristo é um não não a Jesus Cristo, mas as religiões que culpabilizam e sacrificam os homens. A jangada de pedra é um não à União Europeia e assim por diante. Para terminar, porque eu acho que ainda tenho cinco minutinhos aqui antes das perguntas, eu gostaria de falar da questão política do escritor Saramago. Saramago é um escritor engajado? Todos sabem que Saramago era um comunista de carteirinha ou como ele dizia, um comunista inveterado. Mas é preciso notar que ele dizia também não sou um escritor comunista, sou um comunista escritor, o que é muito diferente, porque o que qualifica é escritor, quer dizer, um homem, um cidadão comunista que escreve. As críticas de Saramago ao Partido Comunista Português foram inúmeras e à esquerda em geral. e a primeira delas se refere à questão literária. Ele dizia meu partido não é autoridade em matéria literária. Quanto ao comunismo real, ele reconhecia que o modelo falhou na sua experiência e que a esquerda não soube se renovar. dizia nas últimas entrevistas que a esquerda atual não tinha nenhuma ideia nova. Se apegava ao texto de Marx e Engels quando os tempos são outros. E também ele repudiava a aliança da esquerda cada vez mais com o centro que seria uma perda da alma da esquerda. Portanto, ele era um comunista muito crítico. Portanto, eu não falaria da ideologia do Saramago, mas do ideário do Saramago, que é um ideário baseado numa ética. O ideário do Saramago é um ideário de justiça social, de compaixão pelo sofrimento alheio, de solidariedade, de respeito pela alteridade, de defesa dos direitos humanos em geral. O que ele recusava nas suas como cidadão e como comacista era o egoísmo, o capitalismo, o neoliberalismo, o consumismo, a alienação, a destruição da natureza. O que é importante dizer, para terminar, é que essa obra se esteia, portanto, num projeto ético e político sem se tornar doutrinária e sem deixar de ser prioritariamente estética. Não é uma obra de mensagem explícita e fechada, é sempre uma proposta de sentido e não uma imposição do mesmo. Em entrevistas também, ele declarava magnificamente, não ofereço receita nem remédio. O que eu quero é inquietar, é fazer pensar. e isso ele consegue, com suas alegorias e suas parábolas, levar o leitor a pensar por ele mesmo. Ele tinha um grande respeito pelo leitor. A enunciação de Saramago escapa do dogmatismo, a tentação do dogmatismo, pela presença constante da ironia, do humor, da ternura e, sobretudo, pelo conhecimento que ele tinha profundo da especificidade da sua arte. À luz de seu projeto humanista, as obras completas de Saramago revelam uma admirável unidade e uma tenacidade inquebrantável na defesa dos valores básicos para a vida dos homens na Terra, independente de valores políticos, de posições políticas ou religiosas. É preciso ainda acrescentar, chamar a atenção no ideário de Saramago ao seu feminismo. As principais personagens, as personagens mais fortes dos romances de Saramago são as mulheres. Mais de uma vez, ele disse que a história fosse escrita pelas mulheres, ela seria diferente. E são sempre, há uma espécie de esquema que se repete com variantes nos comércios de Saramago, que é um homem mais ou menos inseguro, solteiro ou viúvo, e que, graças ao encontro de uma mulher forte, se encontra, encontra a si mesmo e toma um rumo em sua vida. Outro aspecto do ideário que não devemos esquecer é o direito dos animais, a importância dos cães nos romances de Saramago. Em todos os romances de Saramago há um cão e o principal, segundo ele mesmo, foi o cão das lágrimas. Ele chegou a dizer que se algum dia ele fosse lembrado por alguma de suas personagens, ele queria ser lembrado pelo cão das lágrimas que lambe as lágrimas da mulher do médico no ensaio sobre a cegueira. O Saramago, no fim de sua vida, estava pessimista e cético quanto ao futuro. Mas, o simples fato de até o fim ele ter escrito, ele ter dado entrevistas, ele continuar afirmando os seus valores humanísticos, nos mostra que ele tinha uma esperança, não é? Essa esperança está lá e nós devemos continuar lendo Saramago, ele está fazendo muita falta no mundo atual. Então, sucintamente, era o que eu tinha a dizer, fico muito satisfeita de não poder entrar em análises mais aprofundadas da obra do Saramago, mas isso eu farei no meu livrinho. Obrigado. Muito obrigada, Leila. Acho que esse sobrevoo foi ótimo, assim, acho que todos que estão assistindo e vão assistir ainda puderam ficar com esse gostinho de quero mais e vou passar para as perguntas como a gente ainda tem um tempinho. Vou ler a primeira aqui da Carolina Lima. Leila, a senhora acredita que o evangelho de Saramago seria o marco da apoteose do humanismo do autor? O momento decisivo que marca o lugar do homem como o único capaz de dominar e gerir seu destino? sem dúvida. O Saramago, como eu disse, é um romancista do homem na terra, das suas ações e das suas omissões também. e ele estava bastante desesperançado no fim de ver os rumos que a nossa civilização, dita civilização, estava tomando. Mas é alguém que acredita no homem e na sua ação para mudar o seu destino. Mais uma pergunta aqui da Denise Noronha Lima. Professora, como a senhora vê o romance Manual de Pintura e Caligrafia no contexto da obra de Saramago? Eu adoro esse livro. É muito bonito esse livro. Ainda não é um livro típico de Saramago, porque ele ainda não havia encontrado a sua marca registrada, mas é um livro de artista para artistas, porque trata da pintura de todas as outras artes. Eu gosto muito do manual. É o que eu posso dizer, porque não posso entrar em detalhes do livro. mais uma pergunta aqui. Professora, apesar de a senhora não ter falado deste livro, o que tem a dizer de as intermitências da morte? Além da visão geral, diria que a morte também permeia sua obra? É, aí eu não acho, são os dois últimos romances publicados por Saramago, aliás, o último ele chama de conta, que são as intermitências da morte e a viagem do elefante, são obras deliciosas de se ler, mas é óbvio que não tem mais nem o projeto grandioso daqueles píncaros de que eu falei, daqueles romances grandiosos do auge da sua obra. Foi mais generosidade do Saramago quando ele já estava doente e enfraquecido, mas com uma energia mental intacta para escrever esses livros, não é? E você termina esse da morte é um livro humorístico, não é? Ele ri da morte porque ele a viu de perto, não é? Naquela época. Mas, ainda assim, nós temos na intermitência da morte o mesmo esquema de sempre. Um violoncelista, um artista obscuro, que vive sozinho e que não tem ninguém, mas a morte se apaixona por ele, não é? então, ainda é uma mulher forte num romance do Saramago, não é? E a viagem do elefante já é completamente diferente, é um conto delicioso e também cheio de humor. O que é notável é nesses dois últimos livros, o humor que sempre foi presente na obra dele se torna mais ativo ainda. São livros de uma alegria, de viver e de se ler. fazer mais uma pergunta aqui. Nessa reconfiguração do mito da passagem de Cristo na Terra, como o Evangelho segundo Jesus Cristo se destoa de A Última Tentação de Cristo de Casandescasca? Ah, eu agora não tenho presente A Última Tentação de Cristo para fazer uma comparação, não tenho presente em mente. Mas é curioso que muitos escritores, depois de Saramago, continuam tentando escrever a partir da vida de Cristo, porque uma vendedora de best-seller que é a belga Amelie Noton, que vende milhões de livros, escreveu um belo livro que quase ganhou o prêmio Boncourt do ano passado que se chama Sof, que é Sede, que acho que até já está traduzido em português e que é sobre a paixão de Cristo. E agora, recentemente, havia uma notícia de que no último livro do Coetzee, ele trata da vida de Cristo. Ele já tinha começado a pensar no assunto num outro livro em que aparece um menino que seria como Cristo, mas dessa vez parece que o personagem é Cristo, é Jesus mesmo. E isso é muito curioso, mas eu acho que é muito difícil alguém conseguir a grandeza do Evangelho segundo Saramago. Acho que agora então encerramos as perguntas. Queria agradecer mais uma vez Leila por esse sobrevoo por estar aqui e responder essas perguntas também. E retomando o finalzinho da sua fala que nós estamos em tempos que Saramago se faz ainda mais que necessário. Espero que todos e todas e todos tenham gostado. Queria deixar um último recadinho que a jornada continua. A próxima mesa será na quinta-feira dia 24 às sete horas com a Andrea del Fuego que ela falará sobre o Evangelho segundo Jesus Cristo então já pegando o embalo e também reforçar aqui que os links todos estão no descritivo do vídeo. agradecer mais uma vez os parceiros da Fundação Saramago e Museu da Língua Portuguesa e Leila se você quiser por favor fazer um último comentário uma última frase para encerrar esse sobrevoo por favor. eu acho que eu só fiz que é a falta que o Saramago nos faz porque felizmente para ele ele não viu o mundo ainda piorando depois da morte dele mas pelo menos os livros dele estão aí para que a gente leia e pense principalmente mais jovens pensem o que fazer para evitar esse desastre total para o qual estamos caminhando. Muito obrigada Leila muito obrigada Nara obrigada obrigada a vocês uma boa noite boa noite a todos